Música Dou por mim a perguntar Quando voltamos a estar A parte da tua casa À espera que eu te vejo passar Tantas histórias para contar Passos que não viste dar À porta da tua casa Com a minha cabeça no ar É o que me faz pensar Se à noite és tu a chamar Quando eu sonho contigo O céu tem ainda mais frio Encosta a cabeça no vidro Mas já só sinto o frio E é o que me faz pensar Se quisermos viajar És tu quem diz o sentido Sinto-te a inspirar Cada vez que respiro Continuamos a cantar E continua no ouvido Canto-te a ouvido Estou por mim a perguntar Quando voltamos a estar A porta da tua casa Espera para tu não vê pensar O relógio não quer parar O sino não quer tocar A porta da tua casa Onde o tempo não passa Aqui nada tem graça Aqui nada tem graça E é o que me diz o sentido Onde tem graça Onde tem graça Onde tem graça Onde tem graça